Investir na cultura do país é um dos objetivos do governo Lula. Só neste ano foram anunciados mais de 20 bilhões de reais por meio de políticas públicas para o setor. E na próxima semana, a partir do dia 8, em Belém, capital do Pará, vai acontecer o maior mercado público de indústria criativa do país. É a terceira edição do mercado das indústrias criativas do Brasil. E para saber mais detalhes desse evento, eu conversei com o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, Enilton Menezes. Veja como foi. Secretário Enilton Menezes, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil em dia. Prazer, querida. Secretário, eu queria perguntar para o senhor, começar falando aqui do acontecimento do mercado das indústrias criativas do Brasil em Belém, no Pará. Por que foi feita essa escolha ali na região amazônica? Essa é a terceira vez que a gente faz esse evento, o mercado das indústrias criativas no Brasil. A anterior tinha sido virtual. E como virtual, a gente entende que não é adequado para esse tipo de mercado. E tínhamos que escolher uma cidade. A Amazônia, historicamente, ela tem tido o menor volume de investimento para financiamento da cultura no governo federal. Além disso, nós estamos com a COP que vai chegar nesses próximos anos e o governo federal queria dar evidência a essa região. É uma possibilidade também dos atores culturais, dos agentes culturais daquela região, aprenderem com vários agentes culturais que estão vindo de todo o Brasil e do exterior. É uma oportunidade que nós estamos dando para a região norte, é uma oportunidade que é meritória, porque é uma região que, de fato, precisa desse impulso de investimento do governo federal para poder se mostrar para o Brasil. Certo. Secretário, e quais as novidades nós vamos ter nessa terceira edição? O mercado das indústrias criativas é um evento de negócios. Nós estamos levando para Belém cerca de 400 a 450 vendedores de cultura, pessoas que estão vindo de todo o Brasil e que vão mostrar para compradores externos, compradores do exterior e do Brasil, aqueles seus produtos. Quais são as novidades que nós temos? Durante esses três dias de negócios, nós vamos ter uma quantidade muito grande de eventos culturais. Nós vamos ter uma feira de gastronomia, nós vamos ter oficinas de artesanato, nós vamos ter uma quantidade muito grande de debates durante os três dias de negociação, de negócios de cultura. Na parte da manhã, são sempre mesas de negociação, são rodadas de negócios. E na parte da tarde, nós vamos ter mais de 50 painéis de discussão dos diversos temas que envolvem as indústrias criativas. É uma oportunidade também dessas pessoas que estão fazendo negócio poder se apropriar dessas informações. Nós vamos ter grandes especialistas discutindo uma série de questões de venda, de compra, de como se coloca no exterior, de quais são os problemas que as indústrias criativas enfrentam, problemas específicos do setor de música, problemas específicos do setor de teatro, problemas específicos da parte técnica dos espetáculos. Então, é uma quantidade muito grande de informação, que quem for para lá, e nós convidamos que todos os agentes que puderem chegar lá estejam presentes, porque é uma oportunidade muito grande de você se apropriar de uma quantidade quase que insuperável de informações sobre a área. É um evento único, então, para a área, né? É um evento das indústrias criativas do Brasil. Esse evento, ele vem se replicando no exterior, na América do Sul. No começo do ano, nós participamos do mercado das indústrias criativas da Argentina, levamos para a Argentina 90 agentes culturais brasileiros, fomos nós, Brasil, o país homenageado em Buenos Aires, e agora estamos dando a contrapartida para a Argentina, estamos homenageando a Argentina no nosso mercado da indústria criativa do Brasil. Perfeito. E como é que é feita essa homenagem? Qual que é a participação da Argentina nesse evento? É uma participação maior do que a dos outros países. Eles estão trazendo muito mais agentes culturais vendedores dos seus produtos do que os outros países. A gente faz uma parceria, o Brasil traz uma quantidade maior de agentes culturais da Argentina, e naturalmente, as questões também da Argentina estarão mais em evidência. Na verdade, é uma questão simbólica. Quando a gente vai homenagear a Argentina, a gente está ali também travando uma parceria com nossos irmãos vizinhos, principalmente nessa oportunidade que a gente está tendo, o Brasil está tendo de reatar laços internacionais com nossos vizinhos, que tinham sido esquecidos ao longo do tempo. O presidente Lula tem feito isso de uma forma muito eficiente, e a gente, nesse mesmo tom, estamos reatando essas parcerias, essa proximidade com o mercado argentino. É uma questão simbólica. A Argentina vai estar em evidência, e é bom para eles, do mesmo jeito que nós tivemos a oportunidade de mostrar os nossos produtos culturais em Buenos Aires no começo do ano. E também terão pessoas de outras nacionalidades, como da Colômbia, de outros lugares. Nós vamos ter parceiros, participantes de países da América Latina, e vamos ter também, o que é muito importante, a participação de compradores de 17 países ao redor do mundo, de todos os continentes. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa edição. Nós estamos trazendo, o Ministério da Cultura está trazendo para o Brasil, grandes compradores de produtos culturais, para que possa, naquele momento do encontro negocial, se fazer os negócios que são importantes para o resultado do encontro. Perfeito, secretário. Então, além dessas três rodadas, esses três dias de rodadas de negócios, também tem programação cultural e gratuita. Eu gostaria que o senhor comentasse, por favor, isso para a gente. Nós vamos ter um show de abertura e um show de encerramento, com ênfase, inclusive, na cultura local, em artistas locais, e estamos trazendo também nomes de grande evidência nacional para atrair o público. Vamos ter, por exemplo, um encontro muito bacana, que é a disputa de MCs. É um evento local, mas está trazendo MCs de todo o Brasil, e isso vai dar uma visibilidade muito grande para esses MCs. Mas toda a programação é gratuita, não somente os espetáculos, mas todas as atividades que aconteceram lá e são gratuitas. A cozinha show que vai estar acontecendo, os painéis, todos eles são gratuitos, a participação em todo evento é gratuito. São cinco dias de eventos culturais e artísticos, dentro desses cinco dias, três dias de eventos negociais. Muito bom, secretário. E para finalizar, minha última pergunta. Qual é a importância para o governo federal de fomentar esse âmbito, esse nicho que vocês estão trabalhando? A indústria criativa hoje no Brasil, ela desponta como uma grande solução para o desenvolvimento do país. É uma economia limpa, é uma economia que envolve os territórios onde esses agentes culturais estão instalados, é uma economia que dá muita visibilidade para o Brasil, e é uma economia que é responsável hoje por 3% do PIB nacional. Muito maior, inclusive, do que a própria indústria automobilística. Então, a gente há de encarar a economia criativa como um setor pungente, um setor promissor, né, secretário? Um setor promissor e um setor que é importante para a economia brasileira, porque ele gera riqueza, ele dá muito emprego. Nós temos hoje 7,5 milhões de trabalhadores que trabalham nesse setor. Então, são 7,5 milhões brasileiros que vivem na economia criativa. O que é necessário é que o governo encare, e agora no governo Lula, com a ministra Margarete Menezes, está olhando para esse setor como um setor que é importante para a economia brasileira. Que ajuda a movimentar, a girar a economia do país. Sim, a cada investimento que é feito no setor produtivo da economia criativa, para cada real investido, você tem um retorno para o governo federal a nível de imposto de 1,6. Como outros setores também tem, mas é um setor que está nascendo para a economia agora, no sentido de obter a visibilidade. As pessoas estão acordando para a força que é a economia criativa. A gente até no Brasil está atrasado. Outros países já acordaram isso há muito tempo e puderam fazer com que os seus setores criativos se desenvolvessem e trouxessem riqueza e qualidade de vida para os seus habitantes em cada um desses países. Perfeito. O secretário Enilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, muito obrigada pela sua entrevista, sua presença aqui no Brasil em Dia. Obrigado. Convido a todos para estar em Belém nesses dias para a gente comemorar esse sucesso da indústria criativa brasileira. Certo, secretário. Obrigada. Obrigado.